Viu, meu irmão? Outra coisa, desenvolvimento crítico, vote em vigilante na próxima eleição, veja o vigilante honesto, o vigilante capaz, não precisa ser doutor não para ser deputado, para vereador agora, mas não precisa ser doutor não para ser senador e deputado, haja visto os exemplos que tem lá, viu, meu irmãozinho? Não precisa ser doutor não, viu, então você é vigilante, se candidate, viu, tem liderança, se candidate, a campanha aqui do professor Augusto é eleger vigilante, eu mesmo não saio candidato nem nunca sairei, assumo esse compromisso com vocês, jamais pedirei piques aqui no canal, quem pedir pode pedir, fica à vontade, viu, meu irmãozinho? Mas comigo não, nem vendo nada, aqui é só conversa de vigilante respondendo essas dúvidas do vigilante, viu, meu irmãozinho? Sou candidato a nada, mas apoio, é vigilante, é, tem meu apoio, faça a bancada do vigilante, bancada da segurança privada, não fique sozinho não, pedindo a um, pedindo a outro, viu? Então meu abraço aqui para Ulisses, meu abraço para Giovanni, viu, Hassan, Leandro, Fidelis, meu abraço aqui para esse pessoal, lembre-se, viu, vigilante, volta em vigilante. Muito obrigado meus irmãos, fiquem todos com Jesus, grande abraço aqui do professor Augusto.